Oi, oi, open genios! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no chão é lava, mas hoje eu estou vestida aqui de Eleven, ou Onze, como vocês preferirem chamar de Stranger Things, que eu não sei falar também. Então, pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos ver se a gente vai ter sorte aqui no chão é lava vestidas de Eleven, né, pessoal? E se vocês conhecem ela, comentem aí. Eu conheço, tá bom? Nos comentários que eu vou estar lendo todos. Então, o mapa vai ser aqui. Ai, meu Deus, vamos subir aqui essa torre, meu Deus, gente, porque aqui acho que a gente não tem superpoderes, né? A gente não consegue fazer nada, né? Então, a gente tem que se proteger. Deixa eu pegar essa moeda aqui, pessoal. Ai, meu Deus, muito cuidado. E a lava vai vir em um segundo, meu Deus, gente. E veio a lava, gente, meu Deus. E a lava está subindo, meu Deus. Será que a gente vai sobreviver, pessoal? Não sei não, hein? E eu acho que essa torre vai cair, meu Deus. Gente, vamos se proteger. Ai, meu Deus, a lava está subindo muito rápido, galera. Ai, ai, ai. Ai, tomara que não caia. A gente tem 16 segundos para sobreviver. Nossa, que pessoa estilosa. Gente, a menininha, ela está voando. Meu Deus, meu Deus, eu acho que a torre vai cair. Eu tenho certeza que a torre vai cair, gente. 2 segundos, 1 e... Uhul! Conseguimos! Boa, pessoal! Conseguimos aqui sobreviver na nossa primeira partida. Vamos lá. Começou aqui. Vamos subir para o lugar mais alto que tiver aqui do mapa, pessoal. Ai, meu Deus, será que vai dar tempo de subir essa torre? Ou não tem como subir essa torre? Tem sim. Ai, meu Deus, gente. Eu acho que eu não vou conseguir subir a tempo. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus, gente. Um segundo. E a lava veio. Nossa, pessoal, consegui escalar a torre, hein? Pena que na minha não tem um diamante que nem lá, né? Nossa, o povo está tudo ali, gente. Será que eles vão conseguir sobreviver? Eu não sei, hein? Mas eu acho que minha torre vai cair. Ai, meu Deus. Eleven, sobreviva, por favor. Meu Deus. Vamos lá, gente. Ih, eu acho que o povo vai cair. Eita, e o povo está na lava. Gente, aquela pessoa está andando na lava. Ah, tá. Nossa, eu pensei, como assim? Eu estou achando que só eu e aquela menininha lá vamos sobreviver, porque a gente está no castelo. Nossa, ainda bem que eu cheguei a tempo aqui no castelo, hein, pessoal? Eita, e todo mundo morreu. Aê, eu e a menininha sobrevivemos. Boa, menininha. Toca aí. Nossa, me deixou no vácuo. Gente, que triste. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui subir na fortaleza, né? Meu Deus, corre. Corre, 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 corre. Aê, pronto. Ai, a moeda é minha. Roubei. Gente, vamos lá. Já estamos seguros aqui. Vixe, gente, aquela menininha, acho que ela não vai sobreviver, né? Porque ela está lá no fim do mundo. Pera, ela ainda dá tempo de ela chegar aqui. Vem, menininha. Corre. Corre. Ai, gente, eu estou com medo. Ela vai conseguir. Acho que ela vai conseguir, sim. Eita, o menininho caiu, gente. Meu Deus, tem uma pessoa em cima de mim? O que é isso? Pode ir saindo. Pode ir tirando o cavalinho da chuva, meu fio aí. Ei, fica subindo a minha cabeça. Gente, eu acho que está de boa. Nossa, aquela pessoa está tão isolada lá. Ai, veio para cá. Ixi, aqui já tem gente. Não me empurra? Se ela me empurrar, eu vou ficar muito triste. Eita, alguém se jogou. Sobrevivemos. Gente, está muito fácil sobreviver a essas partidas. Eu acho que é a Onze que está dando forças aqui para a gente conseguir, hein? Porque está muito fácil. E vamos agora aqui no parquinho. Qual que é o lugar mais alto deste parquinho? Eu acho que é aqui, gente. É, aqui tem cara de ser o lugar mais alto, né? Ai, gente, não sei não se a gente vai conseguir dessa vez, hein? Tem muita gente aqui. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A lava subiu. E está subindo a lava. Eu não sei se aqui nesse mapa ela sobe. Ou ela só destrói as coisas. Mas tá. Gente, meu Deus. Ok. Ai, 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 gente. Eu acho que a gente vai sobreviver. Nossa, a menininha ali, ela está muito... Ela está em um lugar muito ruim. Vem, menininha. Ih, ela morreu. Ai, meu Deus. Eu subi na cabeça desse moço. Ou dessa moça. Não sei. E uma pessoa morreu ali, gente. Eu estou achando que só a gente... Ah, os lá vão sobreviver também. Gente, aquela menininha é a mesma se for, meu Deus. Não, não é não. Ixi. Está todo mundo caindo. E sobrevivemos. Está muito fácil, gente. Está tão fácil que está mais fácil que o fácil, fácil. E, pessoal, se você assistiu até aqui, Não se esqueça de deixar seu like fantástico, hein? Like fantástico é muito importante aqui nos vídeos. E vai começar em 3, 2, 1 e... Fazendinha. Vamos para a fazendinha. Eu vou lá para aquelas casinhas Que eu tenho cara que eu vou sobreviver. Se eu não conseguir subir, Eu vou ficar extremamente chateada. Que nem eu sou agora. Gente, mal Deus. Eu não consigo subir. Não, meu Deus, gente. Antigamente eu conseguia subir. Por que a carinha não conseguia subir? Ok. Tá. É sobrevivível ainda. Eu vou pegar essa moeda, né? Carinha, carinha. Isso, vem cá, carinha. Vem cá aqui fora. Isso, vem cá. Para eu subir na tua cabeça. Ah, subi. Desculpa, carinha. Desculpa. Gente, eu usei... Eu peguei um pezinho dele. Para eu subir aqui em cima. Meu Deus. E vamos lá sobreviver. Gente, ele está nadando na lava. Como assim? Aê, conseguimos. Vamos lá. Falta um segundo. Um segundo. E conseguimos, pessoal. Vamos lá para a próxima. Próxima. Começou. Estamos aqui. E aí, gente. Esse mapa aqui não é o mapa do... Do desastre naturais? Eu estou achando que é... Eita, está todo mundo querendo diamante, né? Mas ninguém tem coragem de pular ali porque a lava vai vir. Hum. Eu não vou pular ali de jeito nenhum. Não quero arriscar minha vida. Prefiro ficar aqui, gente. Ixi, a menininha está caindo ali, gente. Nossa, esse carinha está tampando. Bem feito. Ele estava tampando para as pessoas subirem. Aê, vem, galera. Vem, vem, vem. Aê. Boa. Nossa. O moço caiu, gente. Oi, mocinha. Tudo bom com você? Isso foi um sim. Ela pulou, gente. Vamos lá. 12 segundos e o mapa está completamente... Meu Deus, destruído. Gente, essa plataforma que a gente está está sem perna. A gente está voando. A gente está voando. Meu Deus, gente. Será que a gente vai cair? Nossa. Sobrevivemos. É, foi fácil. Foi fácil, pessoal. Tem uma menina pulando ali bem feliz da vida. Na vida eu sou ela, gente. E estamos isolados aqui porque nós ganhamos. Ganhamos. E vamos... Qual será que vai ser o próximo mapa, pessoal? Iraque. Estamos no Iraque. Eita, esse diamante é meu. Ira, Ira, Irineu. Esse diamante é meu. Ah, do lado, do lado. Quem perdeu é quadrado. Ok. Tudo bom, pessoal? Não estou muito... Eu sou louca hoje. Eu sou muito louca. Eu sou uma panda louca. Essa pessoa está me perseguindo. Eu não sei se vocês perceberam. E o chão é lava, pessoal. Começou o chão é lava. Meu Deus. 30 segundos para a gente sobreviver. E aí, e aí, e aí. E aí, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita, a menina caiu, gente. Vem, menininha. Sobe, eu te dou a mão. Não. Gente, ela caiu. Meu Deus. Mas ela está com vida ainda. Não, menininha. Gente, ela vai morrer. E morreu. Nossa, que triste. E a gente... Acho que a gente vai conseguir sobreviver, gente. Olha, a gente não morreu uma vez hoje. Porque é a 11, gente. Com a 11, ninguém vai perder nada. Hehe. Vamos lá para mais uma partida. Pessoal, estamos aqui nesse outro mapa. Então, vamos lá. Esse aqui tem cara que a gente vai sobreviver fácil. Não sei. Não sei de nada. Vamos lá. E legal que a lava vai subir num rio, né? Mas tudo bem. Ah, e bom que esse mapa lava demora um pouco para chegar aqui. Porque, tipo, ela começa pelo rio. Depois ela tem a outra parte do rio. E depois ela vai para a grama. E agora... Meu Deus. Ela está subindo muito rápido, gente. Ok. Eu estou com medo desse castelinho cair. Vamos lá. Vamos lá, galera. Meu Deus. Ai, meu Deus. 11. Deixa a gente ganhar. Use seus poderes. Vamos lá. Gente, olha. As árvores estão tudo indo para a lava. Meu Deus. Eita, esse mocinho aqui está querendo empurrar a gente. Não sei se é só eu que percebi isso. Aí, sobrevivemos. Pessoal, estamos aqui numa floresta. Então, vamos subir aqui. Subir. Nossa, eles desmataram essa floresta aqui. Porque tem umas árvores caídas, pessoal. O que será que aconteceu por aqui? Nossa, eu queria estar em cima de uma árvore. Ah, dá de fazer parkour ali, gente. Mas eu não sei se eu me arrisco. Não, não me arrisco, não. Não, não vou me arriscar, gente. É muito arriscado. Ai, gente. É muito arriscado. Sabe o que eu imaginei agora? Um A, a letra A, arriscada. Piadinhas. Ok. Vamos lá, galera. Vamos sobreviver. Tem uma menininha acima de mim. Menininha. Está achando que eu sou o quê? Que eu sou um poste? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos ficar aqui em cima dessa plataforma. Onze, por que você está me abandonando? Você não está deixando eu ganhar? Meu Deus. Vamos subir aqui para essa outra plataforma. Ai, meu Deus. Aê, sobrevivemos. Quase morremos, mas passamos bem. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho, pessoal, para vocês não perderem a notificação de nenhum vídeo, que isso é muito importante. E se inscreve aqui no canal, compartilhe. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.